E aí meu povo! Maravilha, maravilhas! Top da balada! Galera, hoje feriadão, mas vocês já sabem que aqui a gente não para. É isso aí, o pessoal tá trabalhando, a gente não iria editar um vídeo hoje, mas não custa nada a gente mostrar, né? Vamos ver se as nossas chilápias estão se alimentando aqui ou não? Nós temos algumas chilápias aqui pra fazer a biologia, lembrando que a gente vai ter as nossas carpas de 10 quilos aqui, viu galera? Tá bom? Vamos ver se se alimenta? Tilápias pra formação de biologia, que ajuda muito aí as fezes, a proliferação de bactérias, muito bacana. E hoje feriadão, trabalhando. E é isso aí, pessoal. Firme e forte, aqui a gente não para. Nós estamos aqui com o nosso amigo Serjão, o Serginho, fazendo o trabalho de pedras. Os meninos não tá brincadeira não, hein? Pensa no trabalho bruto. Olha lá o Serjão! Ei garoto! É isso aí, esse é o nosso parceiro. Ô Serjão, é o seguinte, eu fiz um vídeo passo a passo mostrando pro pessoal como que faz aquele impermeabilizante de argamassa e cola. Ficou top, hein? Esse aqui é o camarada que domina tudo da argamassa, viu pessoal? Não sou eu não, viu? Esse é o Serjão! É isso aí, garoto! Fechou? Aqui é o Serginho, aqui a dupla, Sergi e Serginho. Aqui o Serginho, cadê o camarada? Olha ele aí! Esse é o camarada que domina os tanques, vai tá em Minas fazendo o trabalho top. É ou não é, Serjão? Tamo junto e misturado. É isso aí! É isso aí, pessoal! Feriado, trabalhando e aqui a gente não para. Segura! É isso aí, galera! Maravilha, maravilhas! Top da balada! Olha aí, pessoal! Nossas camas de cultivo, a nossa filtragem que você já conhece, todo revestido de pedras. Top da balada! E a apresentação pra vocês, tá bom? Porque aqui a gente não para. É isso aí, pessoal! Olha a descarga dos decantadores. Vem comigo! Roda! Vai! Pá! Aqui, pessoal, olha só! Olha só a filtragem, olha que barco lindo! Vocês podem perceber que do lado você tem os registros de controle, né? Aquele registro pra você fazer a descarga dos seus decantadores. E olha que bacana, galera! Tá saindo aqui do barco, né? E essa água dos decantadores vai pra um canteiro, aonde já tá plantado algumas taiobas e vai ter algumas flores. Um trabalho bem legal que você vai adubando. É, olha só! Vem comigo! Dá uma olhada, dá um giro! Vamos lá! Aqui, pessoal, olha aí! Olha que bacana! Muito bacana! Essa tubulação vai até o final. Quando dá a descarga, os dejetos vão pra terra adubando, fazendo aquele trabalho top. É! Aproveita tudo que você tem aí! É, dejetos de peixes. É importantíssimo pras suas plantas. Segura! Pessoal, então é isso! Vou ficando por aqui, curtindo esse ambiente top. E aí, vocês segura aí! Até o próximo vídeo! Não esqueça! Aqui a gente não para! É isso aí! A vida é uma só! Aproveita! Valeu, pessoal! Roda! Vai! Pá! 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 Roda aí, garoto! Pá! 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 Pá!